E o Brasil em Dia começa com mais adesões de empresas aéreas ao Conheça o Brasil Voando. Depois da Gol, hoje foi a vez da Azul e da Latam renovarem o visual das aeronaves com elementos típicos dos principais destinos turísticos do Brasil. O programa é uma parceria entre companhias do setor e o governo para incentivar o turismo no país. Essa é a primeira aeronave temática do novo programa de incentivo a viagens, Conheça o Brasil Voando. Resultado de uma parceria entre o governo federal e a iniciativa privada, o programa deverá desenvolver ações que estimulem o trânsito de passageiros no país. Para isso, os Ministérios do Turismo e o de Portos e Aeroportos vão identificar, estimular e articular medidas que possam contribuir para o crescimento do setor. Uma novidade anunciada foi a implementação do benefício do Stopover no Brasil, que é a possibilidade de parada em um destino intermediário, que seja a escala ou conexão de determinados voos internacionais. É uma estratégia do governo federal que faz parte dos esforços em conjunto de vários ministérios do governo do presidente Lula, na direção de ampliarmos o turismo no nosso Brasil como uma fonte de desenvolvimento, de incremento do crescimento econômico do nosso país. O Brasil tem uma demanda reprimida muito grande no turismo. Nós temos um potencial gigante para receber turistas estrangeiros, ainda pouco explorado até aqui. Outra ação de estímulo ao turismo, anunciada pelo governo, é o Feirão Nacional do Turismo, que deve acontecer em maio e terá financiamentos a longo prazo para diversos tipos de pacotes. Vai ser uma espécie de Black Friday fora de época, onde as companhias aéreas estarão presentes, onde as grandes operadoras do Brasil e grandes agências de viagem estarão presentes, ofertando pacotes de viagem a preços promocionais, com condições de financiamento pelo Banco do Brasil e pela Caixa em até 60 meses. Aquela pessoa que quer viajar com a sua família, quer organizar a sua viagem de final de ano, de férias, pode se programar de 17, 18 e 19 de maio. Sem dúvida nenhuma com esse feirão, nós queremos vender tudo o que tiver do turismo, lotar os aviões e lotar as pousadas e os hotéis até o final do ano.